Bom dia, Lara! Bom dia, Priscila! Bom dia, Priscila! Estou para fazer a live com vocês e é sempre um prazer ter vocês aqui, viu? Sejam todas bem-vindas ao Café com Estética. Aqui nós falamos sobre estética feita de verdade, aquela estética feita de dentro para fora. E quem não me conhece, eu sou a Marina Felde e eu transformo profissionais de estética em expert no melasma, tratando pela raiz, que isso é muito importante, tá? Como sempre eu faço, eu gosto de começar com uma palavrinha da parte de Deus aqui, porque eu acho que nossa semana tem que sempre começar com muita fé. E hoje eu preparei para vocês uma citação que diz o seguinte, A vida com Deus não é estar imune às dificuldades, mas é a paz nas dificuldades. Tem um versículo bíblico que eu gosto muito, que está em Filipenses 4, 7, que comprova essa citação, que diz o seguinte, Então, é claro, no mundo tereis aflições, isso é bíblico, né? Nós sabemos que vamos passar por muitas coisas, mas quando nós sabemos que Deus é conosco, nós conseguimos passar por essas coisas de forma mais tranquila. E essa é a realidade que eu acredito. Todos os dias acontecem muitas coisas na nossa vida, mas quando você sabe que você tem Cristo contigo, quando você sabe do amor que Deus tem por você, você com certeza passa muito mais tranquilo por esse momento. E hoje eu tenho prazer de ter aqui nessa live a Lara. A Lara é uma paciente que está em tratamento, começamos recentemente. A Lara foi à praia e a pele dela voltou um pouquinho mais escura do que foi, mas não como estava. E eu quero convidar ela pra contar pra vocês como que está sendo essa experiência de tratamento. Ela vai comentar com vocês qual é a diferença do tratamento que ela já fez até hoje pra isso que ela está fazendo agora. E assim vocês vão ter uma ideia mais fácil de como funciona tudo isso que eu venho falado com vocês. Lara, pode mandar o convite pra mim, por gentileza? Deixa eu ver se o convite já está por aqui e eu que não estou vendo. Ah, isso, tá aqui. Eu que não tinha visto ainda. Prontinho, agora é só aguardar e já já ela entra com a gente aqui. Bom dia, Lara! Bom dia! Tudo bem? Tudo jóia! Lara, primeira coisa, eu gostaria que você se apresentasse pro pessoal conhecer você. Oi, gente, eu sou a Lara. Cheguei aqui no Mato Grosso tem pouco tempo, né, Marina? Tem seis meses. E aí eu conheci a Marina, maravilhosa, que está cuidando da minha pele. E eu fiquei muito encantada com o método dela, né, que é muito legal. E pela pessoa também, que ela é maravilhosa demais. E eu estou gostando muito do resultado, já vi que minha pele já melhorou bastante. E eu creio que até o final do tratamento vai ser muito melhor. Por quê? Porque eu já tinha ido atrás de vários procedimentos, fiz várias coisas na minha pele por conta do melasma. Gastei muito dinheiro e não resolvia. E a gente fica meio frustrado, né, porque o rosto é uma coisa que a gente gosta que esteja sempre bom, né? E aí com a Marina eu estou fazendo esse tratamento e estou bem feliz com o resultado, assim, que está vindo aos poucos. O que você já fez até hoje, Lara, no rosto, no melasma? Já fiz vários ácidos, peeling, já procurei dermatologista de vários, que já fizeram vários métodos e eu nunca tinha visto um resultado tão bom quanto o seu, assim. Até clareia, mas depois escurece, né, quando se usa o ácido. Isso, clareia, clareia, fica bom. Então, mas depois volta e volta com tudo. Então, a diferença do que nós estamos fazendo agora para o que a Lara já havia feito é que agora nós entendemos a raiz do melasma dela. Ela chegou aqui, gente, com tanto assim de exame que ela já tinha acabado de passar no médico, né? Então, nós conseguimos ver claramente o que estava acontecendo com ela. Eu expliquei pra ela tudo certinho ali, pra ela entender de onde vinha o melasma dela. E nós estamos tratando a raiz do melasma, de dentro para fora, tá? Essa que é a diferença. Então, por que que nós acreditamos, né, eu tenho certeza disso e eu afirmo isso, por que que o melasma dela não vai voltar? Porque nós tratamos a raiz. E ela vai ter consciência de, ela já tem a consciência de onde vem o melasma dela e ela sabe que ela precisa cuidar aquilo ali, aquilo ali não pode voltar, porque senão o melasma vai voltar também, tá? Então, é ter essa hormonalização fisiológica no corpo dela, é organizar o que está causando para sim ter uma pele linda, porque primeiro o nosso corpo nos salve e depois ele nos deixa bonita. Já diz Amanda Fernandes do método MAP. E essa é uma realidade na nossa vida. Conta um pouquinho pessoal, Lara. E o Home Care? O que que você está usando? Então, eu estou usando um sabonete, né, e estou usando também um ozônio, né, um produtinho que tem ozônio no rosto. E o hidratante? É, um hidratante. Então, não tem clareador, né? Oi? Agora eu vou até trocar, né, eu vou usar aquele outro que você indicou. Isso. Mas não tem clareadores, né? Não, não tem. Nenhum tem clareador, não. É tudo bem, tranquilo. Protetor solar também, por enquanto. Protetor solar, né, que eu uso, nunca deixei de usar. Tem que usar, gente, protetor solar, pelo amor. Até os homens que estão aí tem que usar também, viu? Não é só mulher, não. Verdade. Sempre que o corpo estiver em inflamação, é necessário ir no protetor solar, tá? Eu sempre falo pra vocês, eu não uso mais, mas eu compreendo o meu corpo. Quando eu vejo que eu entro em um processo inflamatório, e isso é normal acontecer no nosso corpo, eu volto a usar protetor, tá? Então, essa parte é bem importante, como a Lara falou, do líquido protetor. Ai, Lara, que delícia. Você tá numa rede? Eu tô. Tô no meu setor. Nossa, aí é gostoso, hein? É, você tem que vir tomar um café, né? É verdade, né? Já prometi meu rosto, mas vou sim, vou sim. Gente, outra coisa. Olha o rosto da Marina também. Tem aí uma prova viva. Eu vou chegar nesse ponto aí, ó. Deus quiser. E olha, eu sempre... Vai, com certeza. Eu sempre falo pra vocês que eu trabalho de cara limpa. A Lara é prova disso. Eu não uso nada pra trabalhar. Agora, pra fazer os vídeos, eu uso um rímel aqui, porque, né, eu acho chique esse zóio pra cima. Assim, ó, mas daqui uns dias a mais, eu já vou botar aqueles que colocam assim, sabe? Aí não é em rima, eu não vou usar mais. Verdade. Mas o que é bastante importante, pessoal? Quem tem melasma aí, quem é paciente que tá aí ouvindo, ou quem é profissional, não entra nessa do uso da hidroquinona, do uso do ácido. Porque a gente acaba causando uma queimadura na nossa paciente. E depois é um pouquinho mais difícil de tratar, tá? A Lara já havia usado algumas coisas, mas olhando o rosto dela, ela não tem o cronose, que é aquela mancha cronificada. E então eu creio que o rosto dela vai ficar 100% limpinho. É uma coisa que após o uso do ácido, após o uso da hidroquinona, nós não conseguimos afirmar com tanta certeza. Nós sabemos que vamos ter uma melhora imensa, que foi o que eu falei pra ela, vamos melhorar isso de forma imensa. Mas, não dá pra garantir que vai ter uma limpeza 100%, que não vai ficar ali uma manchinha bem clarinha. Mas no caso dela, pelo que eu olhei, em relação à vascularização das manchas dela, eu acredito que a gente vai conseguir 100% o rosto dela limpíssimo, limpíssimo, tá? Qual que é a maior diferença do tratamento? Estamos tratando a raiz, como eu falei pra vocês. Então, o foco não está no produto que ela está usando em casa. O foco não está em fazer 500 coisas no rosto dela. O foco está em recuperar ela, para daí sim, quando nós entrarmos com alguma coisa no rosto, ser assertivo. E a pele só vai ficando cada vez mais bonita, diferente do ácido, que vai deixando a pele mais fina, mais fragilizada. E quanto mais fina e mais fragilizada a pele, mais risco de melasma. Porque a pele fina, ela começa a perder barreira. A função da nossa pele é barreira, é proteção. Então, quando a nossa pele começa a entender que ela está perdendo essa barreira de proteção, ela acaba mandando melasma para informar que tem algo de errado. Então, nós precisamos mudar essa ideia que existe hoje dos tratamentos com ácido, com peeling. E isso nós conseguimos provar de forma, só olhar a anatomia do corpo da pessoa, a fisiologia da coisa, se nós pararmos para raciocinar um pouquinho, eu acho que nós estamos tão cheios de escamas nos olhos que nós não estamos vendo a realidade. E se nós pararmos para pensar qual é a função da pele, lógico que não dá para aplicar ácido nela. Então, só que a gente está tão acostumado a ver aquilo ali que a gente acaba não abrindo os olhos para uma nova realidade. Pessoal, quem tiver perguntas, fiquem à vontade para mandar, tá? Eu estou aqui para responder vocês, meu tempo é de vocês. A Lara está participando para me dar essa ajudinha aqui, que eu acho que é bem bacana trazer alguém que está vivendo isso na prática, né? Porque eu falar é uma coisa, agora quem está passando pelo processo é outra, né? E de tudo que eu te falei em relação ao melasma, Lara, você já tinha ouvido falar? Não, nunca. Nunca tinha ouvido falar, fiquei passada. É um negócio... E quando fala, faz total sentido, né? Faz, total sentido. É, gente, o nosso rosto, ele... É o mapa, a nossa beleza é o mapa. Não adianta. Toda dispensão estética é um preditor de doenças. Então, se apontar alguma coisa aí, pode estar sem dúvida que o corpo está adoecendo. Não tem como ser bonita se não tem saúde. É verdade. Agora eu sei disso. Claro, de uma vez... Nunca mais ácido, né, Lara? Nunca mais. Eu tenho certeza que, depois que a gente muda a cabeça do nosso paciente, ele vai entender isso para todo sempre. Então, ele não vai ficar preso a querer buscar ácidos e tudo mais. Ah, o melasma pode voltar um dia? Pode. Se acontecer um desequilíbrio aí, se seu corpo estiver marcando uma nova fase de adoecimento, pode ser que o melasma volte. Mas eu tenho certeza que, se voltar, a Lara já tem a consciência de que ela precisa buscar algo para equilibrar as raízes e não passar ácido no rosto. Então, a cabeça dela mudou e eu tenho certeza que daqui pra frente ela não vai mais passar ácido, não vai mais passar hidroquinona. Ela vai equilibrar aquilo que está acontecendo dentro dela. Então, nós mudamos a cabeça do nosso paciente. E a gente ganha confiança do paciente. A gente ganha confiança do paciente quando a gente mostra isso. Hoje, a Lara está fazendo tratamento de melasma. Amanhã, ela decide fazer outra coisa comigo. Ela não precisa passar a vida inteira amarrada no melasma comigo, né? Nós precisamos curar o nosso paciente e dar alta pra ele. Deixa eu ver só... Eu vi aqui... Márcia, você usa clareador de oral? Não, não usamos. Não usamos clareadores orais. Eu nem acredito muito na função porque eu acho que tudo aquilo que nós colocamos pra dentro, nós precisamos cuidar onde ele vai fazer efeito e quais os malefícios ele pode trazer. Eu estudei brevemente sobre clareadores de uso oral e percebi que ele tinha uma hepatotoxicidade meio alta. Então, iria fazer mal para o fígado, tá? Fabinho Cunha disse. Só entrei pra te ver. É sua amiga, Lara? É. Peraí. Seja bem-vinda, viu, Fabinho Cunha. Lindo. Saudades. Lara, alguma coisa que você gostaria de complementar a mais? Como? Cortou aqui que alguém me ligou. Eu pedi se você tem alguma coisa que você gostaria de contar a mais em relação ao tratamento. Algo que você acha que é bacana, o pessoal que tá ouvindo saber. Então, eu cheguei lá pra conhecer, né? Porque a gente já tinha conversado, né? E assim, eu achei muito legal o seu jeito, né? De como é o tratamento. É muito diferente, gente. Só indo lá pra poder saber e conversar com a doutora Marina pra poder estar fazendo. Mas assim, eu indico muita gente a fazer. Porque é muito gratificante ver o que tá acontecendo, né? O que o processo tá acontecendo. Que você tá vendo que você não tá jogando o seu dinheiro no lixo. Então, assim, tô super grata em relação a isso. E assim, quero voltar depois do tratamento. Pra vocês verem o antes e o depois, né, doutora? Que a gente tirou as fotos, né? E aí, é isso. Muito bacana. Hum, show, show. Então, o meu foco não é tratar somente da pele. Mas devolver a pessoa até uma melhora na qualidade de vida. Então, a ideia é trazer pra ela um melhora no cansaço. Melhora na disposição. Melhora na libido. Tudo isso nós temos o foco de tratar. Porque tudo isso são marcadores também de adoecimento. E assim, a pessoa que tem melasma, ela sempre tem alguma disfunção ou outra, né? Então, às vezes, ela se sente muito cansada. Sim, geralmente a pessoa que tem melasma se sente muito cansada. Então, nós conseguimos melhorar todos esses detalhes no paciente. Então, não é só estética e sim, saúde. Sim, verdade. A Michelle tá perguntando qual marca de sabonetes usar para quem tem melasma. Michelle, o importante é você escolher um sabonete que não remova o manto lipídico da pele. Então, de preferência, sem nenhum tipo de ácido, tá? Que seja sabonete... O manto hidrolipídico é uma camadinha que nós temos aqui. Eu não sei se você é profissional ou paciente, então eu já vou explicar, tá? Nós temos uma camadinha em cima da nossa pele que ela é composta de água e de óleo, tá? Nessa camadinha, nós temos as nossas bactérias boas. A nossa microbiota. É boas e ruins, mas a gente sempre mantém o equilíbrio das boas, né? Que estão sendo maiores. Então, você precisa usar uma sabonete que você não sinta que o rosto limpou demais. Quando você passa aquele sabonete e você fala, Nossa, que sensação de limpeza. Meu rosto parece que tá esticado de limpo. Tá errado. Porque você removeu esse manto hidrolipídico. Quando faz essa remoção, automaticamente a sua pele precisa mandar mais oleosidade pra... Porque ela entende esse ressecamento momentâneo e não sabe que foi causado pelo sabonete. Então, ela vai mandar óleo pra hidratar, vamos dizer assim. E o segundo é que você gera um ressecamento. Você gera uma desidratação. E a pele desidratada por si só também já causa mais melasma. Então, sempre pense em produtos que não causam essa agressão. O que eu gosto de indicar? Sabonete de argila, que são sabonetes que limpam sem agredir. Eu amo os produtos com ozônio. Então, tem sabonete espuma de ozônio. Tem muita coisa boa. Procure aquilo que não agrede sua pele, tá? E cada pele vai ser diferente. O sabonete que eu uso na minha pele não é o mesmo que a Lara usa. Porque a nossa pele é diferente, tá? Então, não pode agredir a pele. Tem que ser algo que seja acessível ao seu bolso. Porque o sabonete facial é uma coisa que você tem que usar o ano inteiro, tá? E cuidar pra não causar essa desidratação. E cuida sempre com os metais pesados. Dê sempre preferência pra produtos que não tem metal pesado. Porque metal pesado absorve e vai pro fígado, tá? Gerando mancha também no nosso rosto. A Márcia pediu. Você faz acompanhamento online? Márcia, não faço. Mas a minha sugestão é que você mande meu perfil, caso você tenha melasma. Manda meu perfil pra uma profissional de estética aí, que tá pertinho de você, da sua cidade. Que eu estou com o curso, com o carrinho aberto até amanhã, tá? Então, se chama Melasma Lapidado. É um curso pra profissionais para cuidar dessa forma que nós estamos falando pra vocês. De forma mais natural. Olhando a saúde da pessoa. Olhando as disfunções que a pessoa tem pra daí sim tentar a estética. Porque toda disfunção estética é um preditor de doenças. Então, é isso que se aprende nesse curso do Melasma Lapidado. A tratar o Melasma pela raiz, tá? Então, manda aí o meu perfil pra ser profissional e até amanhã o carrinho se aberto, certo? Então, ainda temos vagas pra essa primeira turma. Pessoal, mais perguntas? Eu não quero tomar muito tempo da Lara. Lara, eu sei que você tá trabalhando. Eu já vi que o pessoal tá te chamando aí. Então, se você precisar aí, pode ir. Eu permaneço aqui respondendo as dúvidas do pessoal. E era isso mesmo que eu queria de você. Que você viesse contar como é que tá sendo a sua experiência, né? E ainda mais você, que já fez muitos tratamentos. Então, você sabe muito bem a diferença de um e de outro, né? Sim. Então, tá. Então, é isso. Eu tenho que ir lá, então. Vai lá. Muito obrigada, Lara. Lara, bom trabalho pra você e te espero aqui essa semana, viu? Hoje. Combinado. Pessoal, eu vou continuar por aqui, então. Se vocês tiverem dúvidas, por favor, podem me enviar. Deixa eu ver como é que eu faço aqui para voltar a tela toda. Deixa eu ver aqui. Remover. Ah, pronto. Voltou a tela toda. Então, podem ir me mandando as perguntas. Eu estarei aqui com vocês mais uns minutinhos. E daqui a pouco eu tenho minha paciente, tá? Mas é isso, tá? Quem, então, sofre de melasma ou quem é profissional de estética que tem dificuldades em tratar o melasma. Realmente, a minha ideia nunca foi fazer um curso. Eu queria resolver o meu problema. Porque eu tinha um rosto cheio de melasma. Minha cara era preta. E eu fui estudando e fui descobrindo porque eu era muito contra o uso de ácidos. Eu sempre falo assim, que eu não sabia qual era o jeito certo. Mas sabia que aquilo que tinha na época, que era somente o uso dos peelings de escamação e da hidroquinona, que não era aquilo que eu concordava. Até porque quando eu estudava, eu via as pacientes voltando com os rostos bem piores do que estava antes de nós fazermos o tratamento. Então, não aceitava, não aceito. E daí comecei a estudar e a buscar algo que fosse diferente, que fizesse a diferença. Até que eu encontrei. Foi quando eu compreendi a raiz do melasma e passei a tratar o melasma pela raiz. Primeiro resolvi o meu problema. Fiquei um ano ali resolvendo o meu problema. Porque eu errei muito no começo até conseguir acertar. E depois que eu percebi que deu resultado, eu comecei a fazer isso nas minhas pacientes. E já são aí quatro anos tratando pacientes com inúmeras raízes e muitos casos de sucesso. Hoje recebo muitos depoimentos. Como eu tenho falado muito de melasma e é uma dor das pessoas, eu tenho recebido muitas pessoas pedindo ajuda, falando que estão em depressão. Até postei ontem, antes de ontem, não lembro. Uma menina que falou que estava pensando até em suicídio, porque ela não conseguia se aceitar. E saber que tem tratamento, que tem uma melhora significativa. Eu gostaria de dizer pra vocês que tem cura. Eu acredito na cura. Então, assim, eu me sinto obrigada a fazer a diferença. E eu estou aqui pra convocar as profissionais da estética pra que venham fazer diferença também na vida das pacientes, tá? Nós precisamos mudar essa realidade dos tratamentos de melasma. E a Lara teve aqui a recém, né? E falou pra vocês da diferença dos tratamentos, porque nós não podemos mais ser mais do mesmo. Nós não podemos simplesmente passar ácido no rosto do nosso paciente e achar que é só isso e pronto. Então, veio a Lara aqui pra contar pra vocês a experiência que ela está tendo no tratamento comigo. E eu achei bem gratificante. Pessoal, se tiverem perguntas, me mandem, por favor. Caso não tiverem, eu já vou encerrar aqui com vocês. E eu também já tenho uma paciente pra atender. Então, pessoal, muito obrigada. É um prazer ter vocês aqui. Toda segunda-feira, 8h57, eu sei que eu não tenho anunciado muito, mas sempre toda segunda-feira, 8h57, eu estou aqui com lives, tá? Falando um pouquinho dessa realidade aí do melasma. E vou começar a falar também de outras disfunções estéticas olhadas dessa forma pelo tratamento pela raiz. Eu sempre falo que o melasma lapidado é um conceito que a pessoa que compreender não vai tratar somente o melasma. Vai conseguir tratar muitas disfunções estéticas de dentro pra fora. Que essa é a ideia. É você entender que tudo tem porquê, que tudo tem raiz, tá? Então, o melasma lapidado tá aí pra fazer a diferença na vida das profissionais, daquilo que raramente nos é dito, olhando a saúde da pessoa e trazendo o equilíbrio pra sim, aí sim, termos a diferença nas nossas disfunções estéticas. Pessoal, agradeço de coração a companhia de vocês. Grande beijo no coração, que vocês possam ter uma semana abençoada em nome do Senhor Jesus. E quero finalizar com vocês lendo a citação que eu iniciei. A vida com Deus não é estar imune às dificuldades, mas é paz nas dificuldades. A paz que excede todo entendimento. Daiane de Oliveira está perguntando, você faz tratamento à distância? Dá, e não consigo. Não consigo. Eu preciso da paciente pertinho de mim, tá? Mas, se você não é profissional da estética, manda meu perfil pra uma profissional de estética da sua cidade, tá? Que eu estou com o curso aberto até amanhã. Manda o meu perfil pra ela. Fala pra ela que você quer tratar com algo que seja natural, que seja pela raiz, que seja de dentro pra fora. E assim, se ela vier fazer parte das lapidadoras, ela consegue tratar você, tá? Então, pessoal, grande beijo no coração. Fiquem com Deus e boa semana pra vocês.